Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Márcio Beltrão e bem-vindos ao Beltrão Box. Estou aqui no aeroporto de Montevidéu, quase acabando as minhas férias, mas gravando conteúdo sobre a Juliette para vocês, então já deixa um like nesse vídeo. Por favor, meus amigos, deixe um like. O like é muito importante. Estou de férias, viajando por vários países, Bolívia, Chile, Uruguai, mas não esqueci de vocês os inscritos do Beltrão Box e gravo conteúdos com muito carinho para cada um de vocês. Então já deixa um like no vídeo, tudo bem? Se você não é inscrito, se inscreva. Esse vídeo está muito especial. Vamos ver a Juliette gravando o vídeo de Quase Não Namoro, sua nova música. Ela falando também sobre tango, brincando com os pets dela. Esse vídeo está com muito conteúdo bacana para vocês. Então, bem-vindos a mais um vídeo do Beltrão Box. Deixa um like nele e roda a vinheta! E como vocês sabem, a Juliette está lançando músicas novas do J1, o seu novo álbum. Lançou Sai da Frente, lançou Tempo, eu aqui no canal reagi a tudo. E ela vai lançar agora, Quase Não Namoro, uma música dela com a Marina Sena. E ela mostrou como que está a gravação do clipe dessa música. Roda o PT! Acabamos! Estou aqui sozinha esperando o povo organizar a van para a gente ir para casa, para o hotel, na verdade. Minha gente, vocês vão ficar muito orgulhosos! O clipe está muito lindo, depois vocês vão saber. Posso dar spoiler, mas assim, estou emocionada, cansada, feliz, grata. Eu acho que vai ser um dos clipes mais bonitos que vocês já viram. Vocês vão ver. Tem tudo o que vocês imaginarem. Tudo o que vocês imaginarem. Enfim. A gente acordou, era cinco? A luz está piscando ou eu estou doida? Tá, não tá? Enfim. A gente acordou, era cinco horas da manhã, não foi? Um frio. Aqui em São Paulo está muito, muito, muito frio. Uma equipe enorme. Eu não vejo a hora de quase uma namoro ser lançada. Eu amei Sair da Frente, amei Tengo. Aliás, deixa o recadinho para mim falando o que vocês acharam de Tengo e Sair da Frente. Qual das duas vocês mais gostaram? Deixa o recadinho para mim. E pessoal, a Juliette explicou um pouco sobre o conceito de Tengo em um vídeo muito bacana dela, Estourando Balões. Roda o VT! Agora quem manda sou eu. Eu sei que vocês estão muito curiosos e eu estou ansiosa para falar. Vocês querem saber tudo sobre Tengo? Vem comigo que eu vou contar. É um, é dois, é três, é meia, já! Pum! Eita, Senhor Jesus! Qual o lugar da música nordestina no álbum? Eu acho que a música nordestina faz parte da minha base, do que eu sou. E ela está presente em tudo. Principalmente em elementos, em sonoridade, no meu sotaque. Tem triângulo, tem sanfona, tem zabumba, tem pífano. Está presente em todas as partes. Na minha boca. Ah, sei! Tá bom, para aí, Juliette. Fina, educada, blasé. Quais são as referências musicais de Tengo? Tengo é uma referência a Tengo Lengo Tengo, que é o barulho do triângulo. Uma música de Luiz Gonzaga. Mas aí eu fiz uma referência ao Tengo em espanhol. Yo tengo lengutengo. É tipo, eu tenho borogodó. Eu não sei se eu fechar a boca ou o olho. Meu Deus, meu Jesus! Eita, perdeu. Ninguém achou! Você não me engana mais. E o que agora quem manda sou eu? Quer dizer, mais ou menos. De qual etapa da produção do novo álbum você mais curtiu participar? As composições foram terapias coletivas. Eu criei uma conexão com os compositores. Então, eles sabem de toda a minha vida. Podem perguntar a eles. Acompanhem, que tem muita novidade. Escutem, vejam o clipe e me digam o que acharam. Cheiro, obrigada! Gostei da brincadeira. E a Ju também está brincando com seus pets, fazendo vários vídeos, se divertindo com esses bichinhos muito fofinhos. Vamos conferir! O date de hoje vai ser comer pipoca, chelar esses bebês. Né, mãe? É. Em casa, já fiquei fora de casa a semana todinha. Segunda eu já vou passar mais uma semana em São Paulo. Então, eu vou ficar quietinha. Né, meu amor? Vou ficar quietinha hoje. Que tinha um filme. Cadê ele? Ó a perninha que ele... Tá vendo? Eu não sei se é mãe de Cuscuz ou se ele está mancando um bem. Vem cá, bebê, vem. Ó, ela se aquetou, tá vendo? Cuscuz! Mamãe está chamando, assim. Deixa eu pegar ele, peraí. Ó o que tinha de Cuscuz, tá? Tá pensando que era ali, é o filme. Chegue, mãe, chegue. Pronto, agora tá os dois. Pronto, sem briga. Sem ver. Sem confusão. A pedica que é danada, ó. Porque ele tá quietinho. Ponto, ponto. Tá calmos. Calmos, calmos os bebês. Eita, devaliação. Eu tenho dois ursinhos, galerinha. Eu tenho dois ursinhos, muito lindos e gotosos. Vocês são lindos e gotosos. Só porque eu sou muito animadinha, mãe. Você tá com preconceito com ela, porque ela é muito animada. Ela lambe muito. Olha, ele bem quente. Peraí, mulherzinha. Vai devorar meu braço. O que é essa, bebê? O que é assim? Olha, olha. E ela se joga. Tá. Depois eu vou lhe jogar. Vou botar você aqui. Cadê? Cadê? Apetititinha. O meu pai é a família de cá. Tu passou de repacar. Esse como mod. Calma, minha picheja. Calma, minha pichejinha. Tengo, tengo, tengo. Tengo, tengo. Mãe, ela vai. Ai. Tengo. E como vocês sabem, a Juliette tem uma linha da Mondial. E ela lançou mais uma cor dos produtos que levam o nome dela. Vejam aí. Minha gente, chegou a hora. Eu tô muito ansiosa. Vocês me conhecem muito. Sabe meu jeito, meus gostos, minhas cores preferidas. E sabe que eu tô entrando numa nova fase. Numa nova era. E a Mondial não poderia estar fora. A gente pensou juntinhos numa cor que traduzisse tudo isso. Modernidade. Trouxesse energia. E o resultado tá lindo. Deixa eu mostrar pra vocês. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Só lembrando que a tecnologia é a mesma, os quatro elementos, ó, cerâmica, titânio, turmaline e nanossilver. Pra deixar o cabelo assim, ó, macio, brilhante e hidratado. E esse tá aí o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe um like nele, muito obrigado a vocês que acompanharam minhas férias por meio dos vídeos do meu Trombox. E vamos conversando, tudo bem? Um beijão e tchau, tchau pessoal. Olha só o aeroporto junto com vocês. Até o próximo vídeo.